Felicidade Felicidade Começa com fé Começa com fé Com fé e amizade Nada melhor Que um pouco de amor Que um pouco de amor Que podemos dar Cada dia estou mais convencido Que não é difícil ser feliz Só é necessário ser sincero Ser amigo e companheiro E fazer alguém feliz O sol nasce todas as manhãs Ilumina o nosso caminhar A felicidade é tão simples Agradeça a Deus por tudo Toda vez que acordar Felicidade Começa com fé Começa com fé Começa com fé Nada melhor Que um pouco de amor Que um pouco de amor Que podemos dar Lala, 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 lala Tchau.